Aí sim, olha lá, pessoal, eu tô me sentindo na Assembleia de Deus, olha, o pessoal lá em cima, os jovens, sabe quando tem escola dominical, aí pô, as crianças tudo aqui, as irmãs aqui, os jovens lá em cima, Pai do Senhor, tudo bem? Legal, cadê meus amigos crentes? Faz uhul! E os amigos macumbeiros? Faz uhul! Eita, os crentes agora, aquele que habita no esconderijo da autista. Muito legal, pô, mané, eu queria, eu sempre converso show, assim, trocando ideia com vocês, pra deixar vocês à vontade, né? É um show de humor, achou graça? Ri. Não achou graça? Ri também, que se foda. Já tamo aqui, pagamos, pô, da tarde, né? Porra, tem muita gente que tá aqui, eu queria, tá lá na rua São João, mas aí tamo aqui, né? Poxa, muito bacana, tá aqui em Caraí, pô, cidade do Tutu, pô, bacana, negócio gostoso. Tem alguém aqui que é rico? Quem é de Caraí? Coisa que eu falei, rico. Alguém que é de Caraí? Levanta a mão, quem é de Caraí? Olha aqui, vamos lá, vamos começar, porquê que a gente vai assaltar primeiro? Pera aí, brincadeira, assim, meu amigo, e que cara de músico, tudo bem? Você aqui de Caraí mesmo? Você mora por onde aqui? Onde? Engar. Aí, ó, o pessoal já julgando. O pessoal do Caramuja agora, caraca, me enganou. Achei que ia ter uma carteirinha pra mim no final da noite. Até do Engar, então. Legal. E você faz o que da vida? Ah, na Prefeitura, Secretaria de Esporte. Legal, bacana. Pô, isso aí é maneiro, hein? Pô, legal. É, poxa, me pegou de surpresa agora. O medo de falar uma merda aqui e acabar o show? Não fala que é da Prefeitura? Fodeu. Brincadeira, seu amigo da Prefeitura. Tamo junto. Como é que tá o esporte aqui pro Niterói? Tá maneiro? Tem uns projetos legais? Aham. Ô, maneiro. Fazendo aquela obrinha bonita. É o pessoal aqui já... Obra que demora pra caralho, brincadeira. Tamo junto. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo, tá bom? E Engar, é maneiro aqui? Como é que é Engar? É maneiro, condição legal? Engar é tipo, sei lá, Ipanema? Não. Copacabana, Copacabana. Grajaú, Grajaú. É aquele meio subúrbio. Tem uns ricos endividados que moram ali, né? É isso aí, brincadeira. Muito obrigado por ter vindo. Quem é mais de Caraí, levanta a mão pra ver quem é de Caraí. Ali atrás, meu amigo de azul, tudo bem? Tranquilo, irmão? Você aqui de Caraí? Qual parte você mora aqui? Na rua Paulo Gustavo? A rua Paulo Gustavo? É perto da praia? Na rua ali da praia? Maneiro. Ali? Ali? Ali de frente pra praia, então? Atrás? Ah, onde a maresia cai. Ela vem e cai ali, né? Legal. Tu faz o que da vida? Hã? Tu trabalha na fábrica de roupa? Legal, maneiro. Tá vendendo droga, alguma coisa? Pra morar em Caraí, na fábrica de roupa? Aí é foda, hein? Porra. Caramba, droga pesada aqui em Niterói. Não me dá droga. Aí, cheira essa rene aqui rapidinho. Tamo junto. Você tem uma loja de roupa, é isso? Não, eu trabalho na fábrica. Tu trabalha na fábrica? Ah, legal. E você faz o que na fábrica? Assim... Da recepção? Da loja de roupa? Da fábrica de roupa? Como é que é uma recepção da fábrica de roupa? Por aqui, dona Calça, por favor? Peraí, peraí. Tá chegando a meia. Legal. Maneiro, cara. Você é casado, namorando? Solteiro? Pô, maneiro, hein? Solteirão. Pau, pô. Pô, fábrica de roupa, né? Pô. Caraca, moleque. Pô, toda hora, pô. Não teve nada que eu falei com nada, mas tá tudo bem. Legal, cara. Obrigado pela presença. Quem mais é de Caraí? Faz o... Ali, Caraí, tudo bem? Você faz o que da vida? Psicóloga e o quê? Gestora de RH. Ela mesmo demite e consola a pessoa. Isso é bom demais, né? Tá demitindo. Ah, mas não fique assim. A vida são escolhas. Seu pai não tem nada a ver com isso. Esqueça. Legal, dona psicóloga. Legal, né? Ô, muito legal a sua profissão. Eu tô indo do psicólogo agora. Quem tá indo do psicólogo? Levanta a mão aí. Olha a turma do Gadernal aí, forte. Ô, esse aqui toma 40 litros de Rivotril. O purinho. Legal. E no psicólogo é uma loucura, né? Porque, pô, primeira vez que tu entra no psicólogo, quando foi a primeira vez, você não confia no psicólogo. Você vai trocar ideia com o psicólogo, parece que você tá fazendo a entrevista com o psicólogo pra saber se você vai contar as coisas da tua vida pra ele. Que nem é qualquer um que pode saber que tu, porra, tu chora botando um chuveirinho na bunda no chuveiro. Não... É uma intimidade. Brincadeira, dona psicóloga. Me perdoe. Mas, né? Tu chega lá no consultório do psicólogo, tu senta lá e ela... Como é que está? Você ama. Me diz você como é que você tá. Dá um pouco de medo, né? De você se libertar na hora de conversar com o psicólogo, né? Por que será que os pacientes ficam assim? É difícil, né? Ela é uma psicóloga boa. Ela não fala nada mesmo. Também faz consulta e caraí, vai dar mole. Jogar um podre do cliente, fodeu. Legal, dona psicóloga. Maneiro. O nosso subconsciente é um negócio muito louco, né, dona psicóloga? É porque eu vou chamar no nome das pessoas, assim. Porque eu posso lembrar. Tem um rapaz doido aqui na frente, já. É psicólogo também? Ai, tá vendo? Esse povo é doido, velho. O povo que quer cuidar da cabeça dos outros é tudo doido também. Maneiro. Eu tava falando isso. Aqui é ruimzão. Primeira vez que tu chega no psicólogo lá. É muito constrangedor, né? Eu demorei seis meses pra contar umas coisas que eu não queria contar pro psicólogo. Porque tu vai se acostumando com a pessoa, né? Aí tu fala, não, vou entrar de boa hoje. Dá 30 minutos. O meu pai peidou no meu boneco quando era criança. Aquelas coisas tristes, né? Obrigado, doutores psicólogos. Vocês também são de Caraí? Vocês são de Niterói? Qual parte de Niterói? Tá com a tiara? E você? Engar. Legal. Bom, já tá com a tiara legalzinho também, maneiro, né? Pô, que terra de herdeiros. É muito bom ter a energia do rico. O rico, quando sorri, tu vê o dente branquinho, aquela energia. Tu pede o pobre, o pobre, ele bota a mão na frente pra rir. É, legal. Muito obrigado. E o seu companheiro que tá com você, tudo bem? Você também é psicólogo? Você trabalha com o quê? Representante comercial. Você vê o tom de voz do rico, é muito diferente. Tudo bem, representante comercial. Você vê que vem o U aqui, o inglês, aquele bilingue misturado. Legal. Representante comercial de alguma empresa, sim. Material de construção. Porra, até pedreiro tá metendo essa, mano. Porra, descarrega dois metros de areia. Representante comercial de material de construção. Brincadeira, brincadeira. É que eu já fui ajudante de pedreiro, é foda. Já fui. Tem algum ex ajudante de pedreiro? Ou um ajudante de pedreiro aqui? Levanta a mão, quem for. Ali, ali atrás, irmão. Lá em cima também. É pedreiro ou ajudante de pedreiro? Já fui ajudante de pedreiro. Servente, né? Porra, é pia. Quem é meu amigo lá? Pedreiro ou já foi? Agora até pedreiro. Não quero te contar nada, não. Mas o teu servente matou o trabalho pra estar no show aqui hoje também. E agora? Quem é que vai chegar terça-feira no trabalho? Legal. Pô, seu ajudante e o pedreiro. Pedreiro, tamo junto, seu pedreiro. Por que que o pedreiro nunca tem paciência pra ensinar porra nenhuma? É porque eu não tô falando nisso, cara. Que porra, eu já fui ajudante de pedreiro, é uma merda. Porque tem uns pedreiros que é bom, que é o pedreiro pastor, é o melhor. Quando o pedreiro é pastor, ele não dá calote. Porque ele tem muito medo da cobrança, né? Tem medo de cair do andaime. Vai que Deus me castiga, tira minha perna de três, Paco. O pedreiro pastor, tá bom. Agora tem uns pedreiros sete e um, porra. Trabalhei com o pedreiro uma vez, mané. Que porra, ele me fez pular dentro do rio pra pegar a areia do rio. Pula aí, pula aí. Caralho. Aí eu dentro do rio, do Valão, assim, cavando, assim, tchaca. Aí chegou o dono da obra. Ô, seu Jorge, tá fazendo isso aí por quê? Eu comprei areia, tá lá dentro? Tá botando um menino aí? Aí tem que treinar ele, tem que treinar ele. Na obra não pode vacilar, né, mané? Ô, na obra é o pior lugar. Ali que tu não pode vacilar mesmo. Já roubaram tua marmita na obra? Então, tu, porra, tu não foi ajudante de pedreiro de verdade. Não é não, seu pedreiro. Todo pedreiro rouba marmita do ajudante. Que é pra deixar ele ligado, né? Isso quando não troca. Tira a carne e bota um ovo no lugar. Aí é mais os culachos ainda. Você trabalha por conta própria? Ou tem uma empreiteira, uma empresa? Na prefeitura de Maricá que tu trabalha? Maneiro, hein? Porra. Deve ralar pra um caralho. Por isso que ele é difícil de sorrir. Tá serão me olhando aqui, ó? Porra, meu irmão. Deve amaldiçoar cada carro que passa por lá. É aquele que tá no meio da rua, tem que fazer construção de rua? Caralho. Alguém chupa o pau desse homem aqui, por favor. Ele merece. Precisa só tua companheira. Tua companheira tá contigo aí? Desculpa. Desculpa, eu... Eu perco a linha. Me desculpa. Ninguém vai mamar ele, não. Fica tranquila. Seu pedreiro. Ele, puta que pariu. Todo dia a mulher me perturba achando que eu tô comendo alguém na obra. Vem esse porra. Caramba. Porra, vacila. Vocês tão quanto tempo junto? Oito anos. Legal. Legal. Fazer uma pergunta aqui, meio íntima, assim. Pô, vocês já fizeram amor na obra? Aí ele tá fazendo assim, mas a linguagem corporal é foda. Porque quando eu perguntei ele... Brincadeira. Vou fazer amor na obra? É foda, né? Não, ajudante pedreiro já fez. Não, tu fez assim com a cabeça, a gente faz amor não. A mulher tá tampando a cara. Ah, eu falei que ia descobrir. Ah, merda, meu irmão. Porra, sabe qual é o pior de transar na obra? É que tu... Tu tá transando em pé, né? Aí quando tu vai sentar... Vou sentar um pouquinho aqui. Pau, 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 pau. Aí quando tu sai da obra, tu sai com aquela listrinha do tijolo na bunda. Com seis furinhos na bundinha, assim, ó, pacu, pacu. Tinha que sentar. E quando quebra o tijolo transando? Meu Deus, é um perigo. Como é que tu vai explicar na opa que entrou meio tijolo na bunda? Vou pegar o casal aqui na frente, tudo bem? Vocês são de onde? São do Gustavo. São do Gustavo. Caraca, que loucura, mano. Caraca, mano. É os hebreus no... No Palácio do Egito. Não parece? Ah, eu não quero mais ir pra pirâmide. Legal, São Gonçalo, né? O pessoal aqui, pô, o pessoal de Niterói ama São Gonçalo. Vocês estão namorando, casado? Namorando. Namorando, opa, que delícia. Quanto tempo vocês estão namorando? Tu conta direitinho, né? Ela é brava? Ela é brava? Ela é brava? Suave, né? Pô, pela voz dela, tranquila demais. Tranquila. Aí levanta o pedaço do pau dele aqui, ó. Amarrado no barbante. O que é isso, mané? Desculpa aí. O pessoal que é crente da igreja, desculpa. Vocês são da igreja também? Aí ele deu uma... Sabe? É tipo o ex-crente, quando tá no baile, ele lembra que era da igreja? Legal. Um ano e o ano e o ano e o ano tem oito meses. Três meses. Legal, bacana. E você faz o que da vida? Em técnico de enfermagem. Maneiro, porra. Trabalha na UPA? Ah, aqui no hospital de trauma. Acontece muita coisa doida lá. Hospital de trauma, né? Aqui, aqui, né? O quê? Socorreu um bandido sem cabeça? Vem cá, tu trabalha no hospital ou você fugiu dele? Do nada. Mas vem cá, tu trabalha no hospital mesmo? O cara tava sem cabeça? O cara imagina, vem cá, o policial tentando prender a mula sem cabeça em São Gonçalo. Você pega de que hora que hora no plantão? Caralho. Porra. Fiquei com pena dele. Do nada, eu caralho, São Gonçalo. Ele uma vez na semana. Porra, herdeiro de cara aí. Porra. Fica em casa só jogando poker online. Porra. Maneiro, cara. E a tua companheira também? É enfermeira? Você é? Mas você também trabalha no mesmo lugar que ele? Ei. Porra, mané. Caralho. Um casal de doido que fugiu. Caramba, mané. Que loucura. Pô, na hora de fazer um negocinho deve ser maneiro, né? Vamos se fantasia pro outro. Estão juntos vocês? Legal. Vocês são daqui? De cara aí? Piratininga. Legal. Anata. Anata. Anata do quê? Piratininga é maneiro? Piratininga é maneiro? É. Essa moça aqui tá revoltada. Não. Eu tô achando que tu mora no Caramujo, todo bairro bom que fala uma merda. Leblon. Lixo. Brincadeira. E Piratininga, né? É. Você faz o quê da vida? Ele é dentista. Dentista? Caramba. E eles também são dentistas? Não, eu sou corretora. Você é corretora ou é dentista? É. Legal, maneiro. E quem tá do lado é dentista também? Ah, não. Vocês se conhecem? Não. Parece que um apontou pro outro e começaram a rir que nem parente. Fiquei até confuso. Legal, eu sou dentista. Obrigado pela presença aí. Tá bom? Pô, o senhor mora em Itaperiquipinga. Itapetininga. Piratininga. E o senhor tem de onde? Lá mesmo. Lá mesmo? E Piratipatipininga. Caramba, parece até onde o Jaiminho mora. E você é corretora de imóveis. Você vende imóveis pra lá ou pra cá? Pra lá. Pra lá? Legal. Você já vendeu algum imóvel no Caramujo? Aqui, você que tava falando que o lugar era ruim, né? Era você? Você é de onde? Ah. Você faz o que da vida? Economista? Maneiro, hein, pô. O economista tem que saber lidar com os negócios das ações, dos negocinho. É, pô. Seu apartamento tem quantos quartos? Tem dois? É aqui perto da praia, aqui na frente da praia? É, que maravilha. É muito bom, né? Você tem cara de rica mesmo. Deu 23 graus, tá de cachecol? O rico é frágil. Foi o rico que inventou alergia a camarão. Alergia a poeira. Tem tudo isso, né? Tem. Tem tudo isso, né? Toma trini? Tem tudoowing. Tô com a caridade.